Hoje o Pra Frente Feira está no ar e online. Prepare seu pendrive, grave um DVD e faça um upload para o YouTube. Vamos falar da nossa cidade digital, Feira de Santana. Começa agora o programa Tarcísio Prefeito. Pra Frente Feira. Você sabia que Feira é a segunda maior cidade digital do Brasil? E a primeira entre as quais não são capitás? Você sabia que tem gente na zona rural sem telefone, mas com endereço de e-mail? É, se você não sabia, é hora de fazer um upgrade. Modernidade voltada para o cidadão é isso. É muito importante transformar uma cidade em cidade digital. Não é só internet, é informatizar os serviços públicos. Fazer secretarias falarem através do computador. Matrícula informatizada, nota fiscal informatizada. Isso é a grande modernidade que chega à cidade. Em pouco mais de três anos, Tarcísio tirou Feira do ponto zero em informatização e colocou no universo mundial das cidades digitais. Feira é a segunda maior cidade digital do Brasil e a primeira do interior. Quase 50 mil pessoas em 20 bairros têm acesso à rede de internet gratuita e aos sistemas de saúde, educação e outras informações do município. São 28 centros digitais na sede, distrito e zona rural. A expansão da rede já está acontecendo, com 104 novas antenas. E a meta é dar à feira 100% de cobertura digital gratuita. Nós estamos trabalhando para cobrir essa cidade 100% de internet gratuita. É democratizar o aprendizado e a informação. Isso é modernizar uma cidade e é fazer com que todos tenham a mesma oportunidade. Nenhum governo tem o direito de manter uma cidade presa no passado. Uma verdadeira ilha analógica, longe dos avanços da informática. Tarcísio colocou Feira na vanguarda. Veja a reportagem de Silvia Dantas. Imagine para um cidadão poder acessar a internet assim, em plena praça pública, inteiramente grátis. Isto já é uma realidade em vários bairros de Feira e também na zona rural. Isto porque Tarcísio priorizou a democratização do acesso à tecnologia. Oi, dona Glória. A gente pode ir aí na matinha e entrevistar a senhora? Agora mesmo, estou lhe aguardando. Agora a senhora não quer mais saber de outra vida, né? Só acessando a internet? A mim virou vício agora. A gente quer mandar um e-mail para qualquer pessoa. A gente já manda. Gratuito, né? Gratuito mesmo, sem pagar nada. Nos 28 centros digitais do município, Feirenses de todas as idades têm feito cursos e ingressado num mundo inteiramente novo. Sempre é bom a pessoa ter um certo conhecimento. Hoje em dia é tudo na informática e a gente sem informática hoje em dia não é nada. Isso é coisa nova, né? Coisas que a gente nem imaginava de um dia estar se movimentando. Foi gratificante esse curso, viu? Muito importante em nossa vida. Quem está à procura de emprego encontrou um grande apoio. Esse curso veio a calhar e o conteúdo é realmente aproveitável, sabe? A linguagem que é utilizada no curso nós realmente conseguimos compreender e colocar na prática, que é o mais importante, inclusive, né? Para mim colaborou bastante. Vai ajudar no meu currículo. Por isso mesmo que eu procurei, que eu quero melhoras para mim, na minha carreira profissional. Tarcísio também informatizou a gestão pública, melhorando os serviços prestados à população. A gestão digital, a gente sente que ela agiliza o atendimento, a parte de marcação de exame. Então isso aí melhorou bastante, agilizou bastante o atendimento. Antes a pessoa fazia, eu acho que a pessoa com a mão na caneta era mais ruim um pouquinho. Dificudava muita coisa e hoje não. Ficou muito melhor. Tudo pela internet, essas coisas aí, melhorou 100%, né? Como você viu, mesmo sem saber ou precisar, a feira digital melhora a sua vida. Imagine o que ela faz pela vida de quem mais precisa. Foi o nosso prefeito Tarcísio quem configurou tudo isso. A cidade digital resolveu muitos problemas daquelas pessoas mais carentes. Hoje, com a matrícula digital, que facilidade. Ninguém precisa mais dormir na fila da escola. A saúde digital facilitou muito com o prontuário eletrônico. A segurança pública com as câmaras colocadas na nossa central de vídeo monitoramento. Cidade digital é evolução, mas é, acima de tudo, poder ofertar também as pessoas que mais precisam de tecnologia, que é muito importante na vida de todos. É investir no futuro. Cidade digital é uma realidade. E feira vai no caminho certo. Feira. Cidade digital é isso. Pessoas carentes com direito a serviços modernos e acesso às redes sociais com inclusão digital. A prefeitura não pode deletar o ser humano. Seja justo. Pense nisso e vote em Tarcísio. Na urna, esqueça o atraso. Tecle 12 e dê ENTER. Acesse agora o nosso site. www.prafrentefeira.co.br E converse com o prefeito. Ele estará online logo após o horário eleitoral para um bate-papo com você. As vezes eu erro, eu pego lá e ela, não, minha mãe é assim, sabe, mexer nos tecrados, sabe mexer no, se for um programa, sabe coisa, sabe coisa que eu nunca vi. Todo dia que eu venho pra cá, eles sempre, eles desaparecem, tá, onde? Na internet, toda a sessão. Olha, eu moro na zona rural. Eu tiro comigo lá. Lá, até telefone mesmo pra pegar, era uma maior dificuldade. Hoje, até via internet, é coisa até mais fácil que eu nunca vi com as pessoas. Tem informática também no colégio, tá sendo bem avançada. E todo mundo tem aula de graça. E implanta o centro digital que não tinha, pras crianças, poder mexer, ter um acesso à internet que não tinha. Isso vai ser muito importante pra mim, pra mim e pro meu futuro. Inclusive a feira digital é muito legal, né, pro pessoal que não tem possibilidade de ter uma internet. Nem todo mundo tem condições de estar todo dia na internet. E aí já sendo aí, já, já levei o bolso do brasileiro aí. Tarcísio, o prefeito do povão.